No alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, seguindo na frente, sou mais um Romeu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Vocês, olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Caras mãos pra cima. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Comigo! Todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Tá se ouvindo? Alegre e contente, sorrindo na frente, sou mais um Romeu. Olha a identidade do Romeu, o chapéu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Canta em você. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Continue prosperando nas nossas orações, nos nossos corações, o desejo da vinda do Espírito Santo para controlar e adular tanta violência, tanto ódio, tanta ganância, tanta destruição do nosso meio ambiente, da nossa fé, da verdadeira fé, da verdadeira fraternidade. Os que estão no poder, os que mandam, são os mais insensíveis. Os que estão sofrendo, não tem capacidade de se organizar, meu padrinho, em ajudar. Olhar para os humildes, proteger os humildes, dar aquela oração de desabafo, como fez Nossa Senhora. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Outra vez. Olha lá. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, pade Círcio!